Oi gente, tudo bem? É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar uma janela de demolição em uma linda floreira e também uma moldura para espelhos. Este é um vídeo em colaboração com outros canais aqui do Youtube e nós não nos reunimos somente para fazer artesanato, mas sim para apoiar a causa do Outubro Rosa. Você já conhece a história do Outubro Rosa? O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete a cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. Este movimento começou nos Estados Unidos, quando o laço cor de rosa foi lançado pela Fundação Susan J. Comen for the Cure, distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova Iorque em 1990 e desde então promovida anualmente na cidade. Para sensibilizar a população, inicialmente as cidades se enfeitavam com laços rosas, principalmente nos locais públicos, iluminando de rosas, monumentos, prédios públicos, pontes e teatros. A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno de uma causa tão nobre. Isso faz com que a iluminação em rosa assuma um importante papel, pois tornou-se uma leitura visual compreendida em qualquer lugar do mundo. Vocês viram que legal? Então, você já coloriu a sua casa de rosa para apoiar a campanha? Se não, está na hora de usar pelo menos uma camiseta rosa agora no mês de Outubro para apoiar essa causa. Então vem comigo que eu vou te mostrar como transformar essa janela de demolição. Então, gente, para começar eu já lixei totalmente a minha janela, olha. Lixei, fiz os furos onde eu vou colocar dois puxadores e já passei o fundo universal Luxcolor, tá? Que é aquele fundo universal que eu sempre falo, base água, que eu adoro. Então, ele que eu usei aqui, tá? E agora nós vamos pintar. Como nós estamos falando de Outubro Rosa, a nossa peça também tem que ser rosa. E para isso eu vou usar o spray da nossa parceira aqui do canal, que também apoia a causa Luxcolor Rosa. É um rosa brilhante. E aí, para pintar essa janela, aquilo que eu sempre explico, a gente precisa agitar a lata em movimentos circulares, tá? E a primeira de mão de tinta nós vamos só pulverizar na peça. Olha, gente, prontinho. Eu coloquei dois pregos aqui, porque eu vou fixar dois vasinhos, tá vendo? São vasinhos de plástico que eu pintei também com tinta spray. Então, a gente vai fixar eles aqui para colocar as florzinhas. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui dois puxadores, olha, de flor. Como nós estamos na primavera, legal a gente trabalhar com flor, ter flor em casa. Você já enfeitou a tua casa para a primavera? A minha já está cheia de flores. Olha, são aqueles puxadores para móveis mesmo. E a gente coloca as duas flores e a gente vai fixar como se fosse na gaveta mesmo. Tá vendo? E aqui você pode pinturar o que você quiser também. E agora nós só precisamos fixar o espelho. Você pode fixar o espelho com diversos tipos de cola, tá bom? Você pode usar a cola de silicone ou, para ser um pouquinho mais rápido, a cola instantânea, que é a que eu vou usar, tá? Eu já medi certinho aqui. No meu caso, eu tenho 18,5 cm por 49 cm. Então, já pedi para o vidraceiro cortar no tamanho certinho. E eu vou usar, para fixar esse espelho, a cola instantânea da Tecbond, viscosidade 2, tá? Que é a média. E aí, é bem simples. A gente espalha um pouco de cola aqui. E aí, é só encaixar o espelho. Pressiona um pouquinho. Se você quiser, pode até colocar um peso aqui em cima e deixar uns dois minutinhos. Olha, gente, para finalizar a nossa peça, eu tenho aqui dois apliques de rosa também. Esses apliques são de resina, que a gente fixa eles na peça também com cola instantânea. Olha, agora, a gente coloca o vaso aqui. E coloca a plantinha. Se você não quiser colocar um vaso com flores, você pode usar também um vasinho ou fixar uma lata para fazer um porta-treco. Ou para você colocar lá na sua penteadeira para guardar a sua maquiagem, os seus pincéis. E se for no seu ateliê, dá para você guardar um monte de coisas aqui. Eu acho que ficou uma peça bem delicada e que representa bem o outubro rosa, né? Uma cor rosa, sim. Você gostou, Beto? Eu amei. Ficou lindo. Eu também gostei. Achei que ficou delicado. Eu estava com um pouquinho de receio de fazer um espelho com flores, mas eu gostei do resultado. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado. Essa foi a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês se inspirem e que reaproveitem os materiais aí na casa de vocês, como nós fizemos aqui também. Quero aproveitar e mandar um grande beijo para todas as meninas que aceitaram participar aqui desse projeto. E que venham muito mais projetos como esse. E não esqueçam de conferir o canal das meninas. Eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, confira, curta. Se gostar também, aproveita e se inscreva no canal delas, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para a gente, tá bom? Se você é novo aqui no canal, achou esse vídeo por um acaso, assiste os vídeos anteriores. E se gostar dos nossos vídeos, se inscreva aqui no canal. E é claro, curta e compartilhe nas suas redes sociais também. É isso, gente. Que tenhamos sempre asas para sonhar, esperança para acreditar e fé para continuar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.